Olha, eu acho que a melhor maneira que eu encontro de apresentar o livro é dizer o seguinte, ele foi escrito com a pretensão de ajudar a que se entenda o que aconteceu em junho, porque eu acho que junho de 2013, independentemente do que se possa falar, das divergências, etc., foi uma coisa inesperada, foi uma explosão, como se poderia dizer, que pegou a todo mundo de surpresa e que provavelmente, por causa disso, gerou uma grande inquietação, uma grande dificuldade de compreensão. Eu acho que nós já entramos numa outra etapa, que é o seguinte, nós temos que juntar a explicação do sentido de junho de 2013, coisa que eu acho que ainda está em aberto, mas nós temos que juntar isso com a resposta a uma outra pergunta, que é a pergunta de saber o que é que sobrou de junho de 2013, o que é que ficou daquilo lá. Porque o Brasil, dos últimos 30 anos, ele mudou demais, mudou demais, é outra sociedade. E o louco no Brasil, o complicado no Brasil, é que a sociedade mudou nessa velocidade e profundidade e o sistema político não mudou. Então, com isso, criou-se uma zona de atrito que complicou tudo. Quer dizer, os governos, os partidos, a classe política, não acompanharam as mudanças sociais, não se ajustaram às mudanças sociais. Eu acho que essa é a principal raiz dos eventos de junho. Agora, tem outras coisas também. As opções governamentais que foram feitas nos últimos dois anos, dois, três anos, quatro anos, sei lá, elas também tiveram... Porque o que aconteceu no Brasil nos últimos anos? Um enorme incentivo a que as pessoas consumissem. Esse é um tema que precisaria ser muito bem discutido, porque é óbvio que as pessoas têm que consumir. É justo que haja incentivo para isso. Mas o modo como esse incentivo foi feito, à base do crédito facilitado, por exemplo, em alguma medida funcionou como uma armadilha. Porque as pessoas foram se endividando para consumir e chegou um ponto que elas se tornaram, algumas delas, e acredito que são muitas, se tornaram inadimplentes. Isso é um lado. O outro lado, houve muito incentivo para que todo mundo fosse para a universidade, por exemplo. O ensino superior privado cresceu de uma maneira extraordinária no Brasil, o que é muito bom, porque é ótimo que as pessoas possam fazer a universidade, continuar os estudos, melhorar, etc. Mas se no final do curso universitário você não tem um mercado de trabalho que abrigue as pessoas formadas, a frustração é inevitável. Ou seja, você pode ter um país com doutores formados, com gente diplomada, sem condições de emprego. Uma parte, por exemplo, do problema das políticas públicas, da qualidade, porque as ruas de junho falaram que nós queremos políticas públicas melhores. Nós queremos melhor educação, melhor saúde, melhor transporte, melhor tudo. Ou seja, tudo que está aí está ruim. E por que as políticas públicas são complicadas, são ruins ou deficitárias? Porque você não tem a cooperação dos governos, você tem um pacto federativo ruim, que não ajuda essa cooperação, você tem uma competição partidária que é predatória demais, que dificulta a continuidade dos governos, faz com que medidas adotadas por um não tenham sequência em outros, faz com que opções de políticas não se convertam em políticas de Estado, fiquem sempre na agenda dos governos. E, com isso, a gente pode reformar o sistema político do jeito que a gente quiser, botá-lo de ponta cabeça, que não vai mudar o padrão das políticas públicas. Como é que você vai fazer reforma no país com o Sarney dando cartas? Nada contra o Sarney. Não é problema de ser contra o Sarney, é contra a inserção que o Sarney tem na sociedade brasileira. Ele é um cara que vem do século XIX. Não é ele, mas ele representa o Brasil que vem do século XIX, o Brasil da casa grande e sem alas. A sociedade, no Brasil, dos últimos 30 anos, ao longo desse período, foi se tornando líquida. O que quer dizer isso daí? Eu estou falando do Balbo, que é o cara que introduziu essa metáfora na nossa linguagem. O que significa isso? Ela se torna mais ágil, mais rápida, mais diferenciada, mais conectada, muito conectada. Hoje, nós somos pessoas de redes. Pode não ser 200 milhões de brasileiros, mas rapidamente serão. É uma demonstração de que está tudo conectado. E todo mundo está, de alguma maneira, ou nas redes, ou muito próximo delas. Sendo, de alguma maneira, afetadas por aquilo que rola nas redes. E eu não estou, evidentemente, falando de Facebook. Estou falando de tudo. De você estabelecer uma conversação por SMS, ou mesmo por ligações celulares, você transformar o seu aparelho celular em um gerador de mídia, de filmes que você bota aqui, bota ali. Isso tudo é vida líquida, num sentido bem metafórico. E a política ficou no plano sólido. Ela não se ajustou a isso. Eu acho que ela está sentindo agora a necessidade de fazer isso. Você tem mais pessoas, políticos, partidos, se preocupando com isso, tentando reciclar o discurso, porque aí passa por uma questão de linguagem. Por uma questão de rapidez. Uma parte da nossa insatisfação com a justiça é que a justiça é lentíssima. E nós somos rapidíssimos. Então, tem um desajuste aí. É a mesma coisa com o transporte. Nós queremos velocidade. Aí você vem na cidade, para você sair da Avenida Paulista à Praça da Sé, você demora uma hora. Sei lá, estou chutando. Mas é desproporcional. Então, as cidades também estão... Os sistemas que gerenciam as cidades, eles estão distantes da vida líquida real. Muito obrigado. E aí, sábio com o transporte. Você tem mais um diante de todos nós. E aí, a manhã de um método, tem mais de lá, mas você dá isso. você tem mais themselves que depois vai seguir e tem mais discurso doаться.